A Liga Parceria da Serra está chegando a sua metade da primeira fase e realizou a sua quarta rodada no último sábado, dia 11, e os jogos foram novamente realizados em Farroupilha. A rodada deixa algumas equipes com o sinal de alerta ligado, pois precisam pontuar se ainda quiserem buscar a classificação e se recuperar na segunda metade da fase classificatória. O destaque até o momento é para a equipe do Titanium, que está com 100% de aproveitamento e a única até aqui a vencer todos os seus jogos. No campo do Mundo Novo teve o clássico valendo a liderança entre a equipe do Oliveira e Santana e também a equipe do Olympiacos, já que ambas chegaram ao duelo com 100% de aproveitamento. Porém, em um jogo muito disputado e com a arbitragem sendo contestada por ambas as partes, o jogo não saiu do zero. O Olympiacos veio com uma proposta mais defensiva e o Oliveira e Santana buscando o gol, mas foi os méritos da defensiva do Olympiacos que deixou a partida no placar de 0x0. Já no segundo jogo da tarde, os donos da casa do Mundo Novo receberam o pôr do sol e foram derrotados em suas dependências pelo placar de 5x1. Além desse campo, o Mundo Novo teve no Flamenguinho, na linha Amadeu, Atleta, Pioneiro 0, Paysandu 1, Real Riso 1, ABGF também 1. No Gaúcho, Tigre 0, Amigos da Bola 3, Gaúcho 4, Tandera 0. No Celetino, LSC 1, Lyon 2, Sapucaia 3, Borussia 1. Na Janssen, a equipe do Ser Janssen venceu a equipe do Parceria pelo placar de 5x1 e a equipe do Barcelona foi derrotada pelo Titanium por 2x1. Com isso, a classificação no grupo A tem a equipe do Parceria com 9, o Janssen com 8, o Gaúcho com 8 e o Sapucaia com 6. Esses na zona de classificação. Já na chave B, Titanium com 12, Oliveira e Santana com 10, Olympiacos com 10 e a equipe do Barcelona com 7 estariam classificadas e avançando para a segunda fase da Liga Parceria da Serra de Futebol Amador. A quinta rodada será realizada, está agendada para o próximo sábado, dia 18, novamente em Farroupilha. A quinta rodada será realizada, está agendada para o próximo sábado, dia 18, novamente em Farroupilha.